Música O Advanto Queiroz chegando em mais um local de crime, o segundo, o que é que você pode, o senhor apurou aqui nesse local? Dois jovens atingidos aqui, um socorrido, o outro veio a óbito no local. Iremos procurar informações quanto a outro jovem que foi socorrido ao hospital, esse veio a óbito. Tivemos algumas informações iniciais no local de um tentado e um consumado, na verdade quase um duplo homicídio, sendo que um na verdade ainda está na fase tentada porque o jovem foi socorrido. Então iremos aí fazer as primeiras investigações, os primeiros levantamentos, ouvir os familiares e repassar para a delegacia de homicídio, que irá realmente cair em campo, nem mais essa investigação de homicídio. Doutor, e há alguma identificação de violação da residência? A princípio são detalhes que a gente vai com calma, ponderar e verificar se realmente houve, mas que adentraram a residência e ceifaram e atingiram os jovens, pelo menos ceifaram a vida de um deles, dentro da casa. E o outro também, que foi socorrido. O calibre, a quantidade de disparos, isso aí vai se definir, vai vir bem definido e caracterizado no laudo do ITEP. E o outro também, que foi socorrido, vai vir bem definir, vai vir bem definir, vai vir bem definir, vai vir bem definir.